Mais de 20 tabletes de maconha foram apreendidos no posto de fiscalização da Polícia Militar Rodoviária que fica no distrito de São Vito, que é a zona rural de Governador Valadares. A apreensão foi realizada na manhã dessa quarta-feira. Uma pessoa foi presa, inclusive, né? Mais informações a gente traz pra você através do Saulo Bernardo, do MG Record, 6h55, viu? Alô, Saulo! Tá cheia a pauta aí pra você, meu amigo. Olha, 20 tabletes de maconha, parece que tem até uma identificação, né? Ou dessa? É um adesivo, coisa assim. É diferenciado, né? É. Logo mais, MG Record, a gente vai saber do que se trata. A equipe tá lá? A nossa equipe tá acompanhando lá, a equipe de reportagem. Certamente, logo mais, o MG Record tem a reportagem sobre isso. 20 tabletes de maconha. Saber de onde que veio e pra onde que vai, né? Flávio Mota e Roberto Tomaz estão por lá. Bom trabalho aí, meninos!